A oportunidade é um cavalo arriado, que ele passa na nossa frente uma vez só. Se você montou em cima dele bem, se você não montou, alguém vai montar, velho. Oi, casa. Você falou de filhos a respeito de como é que você trabalha em casa, mas a educação financeira com o seu filho. Mesada, né? Mesada. E com que idade você começou e como é que você estipulou valores? Então, isso é uma coisa que muitas pessoas têm... Quando eu falo valores, as pessoas às vezes ficam escandalizadas. E não pode ficar escandalizado porque são dentro de realidades. Então, por exemplo, se a realidade de um é dar uma mesada de cem, é cem. Se você dá uma mesada de mil, é mil. Não importa, entendeu? É dentro da realidade individual. Da pessoa. E não é para todos eles, porque tem que passar de uma idade. Tem que estar entendendo já o que é dinheiro e para que serve o dinheiro. E aí tem uma coisa importante sobre a mesada também, que é o quê? Ter consequências. Por exemplo, tem mesada? Tem. O Brian tem mesada? Tem. Recebeu a mesada alta. Aí, beleza. Ele aprontou, perdeu a mesada. Tem que ter as consequências para já mostrar que, peraí, tem coisas que eu faço que geram consequências financeiras para mim. Por exemplo, ele já... Olha que interessante. Ele tem a mesada e, de vez em quando, ele chega assim, pai, tem como você adiantar a mesada do mês que vem? Eu falei, claro. Você está precisando de quanto? Eu estou precisando de tanto. Eu falei, beleza. Eu troco a mesada do mês que vem inteira pelo valor que você está precisando. E aí, ele tem que tomar aquela decisão. Porque, na nossa vida, se você quiser antecipar um dinheiro, você não tem que pagar. Eu tenho um dinheiro aí para receber tantos mil daqui a 180 dias. Se eu quiser trazer esse valor presente, a gente tem que pagar um jurinho para poder trazer esse valor presente. Tem que ter uma taxa de desconto. Você já ensina a eles como funciona uma agiota, sabe? Você já mostra isso. Aí, por exemplo, às vezes, tipo assim, o Brian tinha a mesada de mil reais. Agora, está mais caro. Agora, está mil dólar a mesada dele. Aí, você pensa assim, eu tinha a mesada de mil reais. Aí, às vezes, você fala assim, o pai, estou precisando de 300 reais aqui. Tem como adiantar? Eu falei, Brian, você já comeu a sua mesada em três dias? Então, às vezes, em três dias? No começo, em três dias, já acabava com a mesada dele. Já comeu a sua mesada em três dias? Você está precisando de quanto de adiantamento? 300 reais. Não, eu te arrumo 300 reais em troca de toda a sua mesada do mês que vem. Ou seja, vai ter que abrir mão de 700 ou aprender a administrar aquele mês ali sem dinheiro. Entende? Então, assim, para já ensinando eles a realidade da vida. Porque a realidade da vida não é assim. Se eu quiser antecipar algo do futuro, eu tenho que pagar uma taxa. E quanto mais doer, agora, quando é criança, mais fácil eles entendem. Entendeu? Outra coisa também, às vezes, pode fazer. Tipo assim, pô, vamos fazer mais alguma coisa. Fazer um trampo extra e você vai ganhar um extra. Também é interessante para quê? Poder perceber que, opa, então, aquilo que eu faço pode aumentar quanto eu ganho? Sim, para o filho poder ter a consciência de que é ele que consegue produzir riqueza através do quê? Das horas dele. Porque o que produz riqueza é as nossas horas, o nosso trabalho, a complicação do nosso trabalho. E quando não tem a idade, que é o caso da Sofia e da Maria, o que a gente faz? Para ensinar para elas o valor do dinheiro. Eu posso ir no shopping, graças a Deus, e deixá-los comprar a quantidade de brinquedo que quiser. Eu faço? Não. Elas já sabem que vai no shopping e é um brinquedo. Um brinquedo. Não importa o valor do brinquedo. Vai escolher um brinquedo. E é só. Porque a gente não pode, por mais que a gente tenha condição, principalmente a gente que veio de onde veio, ensinar os nossos filhos a pegar lá, pega quanto você quiser. A vida não vai ser assim, a vida não vai tratá-los assim. Quando o Brian não tinha mesada, o que ele tinha? Um brinquedo. E aí era mó legal que ele chegava no mercado, chegava no lugar e ele pegava um brinquedo. Aí daqui a pouco ele andava, ele achava um outro e ele, eu quero esse. Aí ele, meu Deus. Aí ele tinha que largar um para poder pegar o outro. Aí ele, nossa, que dúvida, qual eu levo? Aí ele pegava e falava, leva o que você quiser. Aí ele, esse aqui é muito mais legal, né? E às vezes ele trocava um de 200 por um de 50. Mas ele tinha consciência que era um só. Ele não podia levar dois. Mas ele tinha consciência que era um. Você tem que trazer essa consciência para os seus filhos. Tem que trazer a consciência. É igual a Sofia. Tem que trazer a consciência de limite. Porque se não der limite, acabou. A Sofia tinha me pedido um tênis, acho que de 3.500 reais, para ir para a escola. Aí eu falei com ela assim, olha, esse tênis custa 3.500 reais. É muito dinheiro. Mas ela não sabe o que é. Aí ela, é muito, né? Aí eu falei com ela assim, você tem certeza que você quer ir para a escola? Porque depois desse tênis você vai ficar agora uns seis meses sem comprar. Ah, então deixa o meu irmão pegar um tênis mais barato para ir para a escola. A gente vai ensinando dessa forma. Aí eles dão valor ao dinheiro. Muito limita. Vou compartilhar uma coisa que eu fiz com o meu filho que eu acho bem interessante. que entra um pouco nesse... Nós, adultos, a gente gosta muito de paquerar a vitrine, né? Às vezes... Então, assim, uma coisa intuitiva. Eu percebi depois. Então, assim, meu filho pequenininho... Por que eu fazia isso, tá? Eu morria de medo de ele dar aqueles chiliques, aqueles pitis na loja. Ah, eu morro. Eu falei, cara, se meu filho fizer isso, eu tenho um pavor. Então, por isso que eu vou dividir com vocês e achei interessante. Então, a gente paquerava muito vitrine, né? E, poxa, ele é obrigado a ver aquela vitrine. Às vezes, um tênis que eu gostava, alguma coisa. Ele era obrigado a ver comigo. Então, eu falei, cara, vou começar a fazer isso com ele. Então, eu passei a entrar em lojas de brinquedos. E vamos olhar, Renzo. O nome dele é Renzo. Vamos paquerar aqui, igual o papai faz e tal. Vamos olhar. E aí, eu passava a olhar. E, às vezes, eu comprava. Hoje, a gente vai comprar um brinquedo. Vamos escolher? E, assim, deu certo comigo. Então, eu achei interessante compartilhar. Porque nós fazemos isso. Na cabeça dele, pô, meu pai olha, por que eu não posso olhar? Isso cria o senso de que não é na hora também. Isso é muito importante. Acho legal compartilhar. Muito bom, muito bom compartilhar. Por mais que a gente possa, não é toda vez... As meninas mesmo também já sabem disso. Quando eu vou para o shopping, que a gente vai comprar alguma coisa, elas já sabem. Nós vamos hoje comprar. Às vezes vai comprar, às vezes vai passear. E, às vezes, eu falo assim, hoje nós estamos indo passear e nós vamos comer fora. Hoje não tem compra. Então, não adianta chegar lá e querer, porque vocês não vão comprar. Hoje, o intuito do passeio não é só comprar. Porque, senão, toda vez que você levar o seu filho, a cabeça dele já vai estar lá em comprar. E nem nunca aproveitar de verdade aquele passeio. Então, nem sempre, por mais que eu possa, eu não compro. Todas as vezes. É muito raro. Sim. Então, olha, um passo a passo, dicas básicas. Porém, muito importante para a questão da sua organização financeira. Está aí na tela até para... Não sei se você está tampando. Que é o quê? Aceita que você precisa aprender a se relacionar com o dinheiro. A primeira coisa que você tem que fazer é sair da negação, sair do piloto automático. Porque, hoje, às vezes, você está vivendo no piloto automático. Você está vivendo naquele negócio. Poxa, a gente brinca de contra-cheque a contra-cheque. O seu dinheiro dá até o seu próximo pagamento. Aí, chegou o seu próximo pagamento. Se ele atrasar dois dias, lascou-se. Você não tem como manter o padrão. Então, aceita que você precisa aprender a se relacionar com o dinheiro. Importantíssimo. Sabe quanto é o seu gasto mensal. Coisa que a gente percebeu aqui. Vamos ver os corajosos. Quem ficou surpreso com o gasto mensal aí? De verdade. Não sabia. Não sabia. Mesmo que para mais ou para menos. O restante está com CC ou está com vergonha. Eu sei que deu mais que isso aí. Não é como vai levantando? Que é o quê? Você saber para onde está indo o seu dinheiro. Porque, mano, se você não souber para onde está indo, você nunca vai conseguir prosperar. Não tem como. É impossível. Não existe dinheiro no planeta que você vai ganhar que vai fazer você ficar rico, que vai fazer você realmente ter, não posso dizer assim, não nem riqueza, mas aquela prosperidade plena, aquela bíblica mesmo, sabe? Porque você não está olhando para onde está indo. Você tem que olhar muito claro para onde está indo. Então, está indo para um lugar tal, está indo para isso, está indo para aquilo. E o mais importante, quando você faz essa análise do para onde está indo, você tem que colocar uma pergunta na frente dela. Por que está indo? Então, por exemplo, para cada linha dessas de despesa, recomendo depois vocês fazerem isso em casa. Depois você coloca assim, por que está indo? Por exemplo, estou pagando 2 mil aqui na prestação de um carro. Por quê? Porque eu preciso do carro. Ok. Precisa ser. Aí você vai fazendo perguntas. Vai dar um de coach com você mesmo. Precisa ser esse carro? Precisa ser um carro tão caro? Precisa ser isso, aquilo? Porque aí, ao responder essas perguntas, você vai acabar diminuindo, muitas das vezes, o valor. Porque, às vezes, você chega na conclusão, por exemplo, poxa, aqui em São Paulo, para mim, não compensa ter carro. Entendeu? Para mim, não compensa. Mesmo a gente tendo residência aqui também, a gente fica muito pouco tempo aqui para justificar um carro. Fique parado aqui. E o trânsito, o estacionamento, não sei o quê, compensa mais andar com o motorista, andar com o táxi. Compensa mais terceirizar isso. Porque, na ponta do lápis, fica mais barato do que o que a gente está se propondo a gastar para um carro. Ah, mas eu não vou financiar o carro, vou comprar o carro à vista. Ah, querido, aí tem a depreciação do carro. Porque você comprou um carro de 100 mil, ele está valendo daqui cinco anos, 50. Então, você tem que pegar esses 50 mil, que ele vai perder de valor, dividir ele por cinco anos e já colocar ali no mês. Aquilo ali que ele está perdendo de valor. É a sua depreciação. Na empresa, a gente analisa muito mais isso do que na pessoa física. Mas tem que analisar na pessoa física também para você fazer a conta. Por exemplo, a gente sempre vinha, em 2020, a gente sempre vinha para São Paulo e a gente ficava sempre no Emiliano. E por quê? Porque eu tinha calculado que, para ter uma residência aqui, ia ficar em torno de uns 600 mil por ano. E aí, uma residência que fosse legal para a gente, que atendesse a gente. E, pela quantidade de vezes que eu vinha, não sei o quê, compensava mais ficar no carro. no Emiliano, que a gente tinha coisa até melhor do que se fosse uma residência, num custo, entre aspas, razoável. Dava uns 35 mil cada vez que a gente via, mas razoável ali, pela quantidade, era menos do que os 600 mil no ano. Você aprende ao quê? Quando você faz esses questionamentos, tipo assim, para onde está indo o seu dinheiro? Por que está indo? E tem como eu pagar menos para ter a mesma coisa? Hoje a gente tem um apartamento muito massa, uma cobertura linda, com vista para tudo quanto é lugar da cidade, com serviço de limpeza. Mano, parece um hotel de tão top que é. Tem chefe de cozinha, tem que fazer café da manhã, tem uma porrada de coisa lá. E não gasto de, tipo, 300 e poucos mil por ano. Entende? Já com tudo incluso. Então, começa a fazer mais sentido do que o outro. Então, eu troco a conta, entendeu? E com isso eu vou fazendo uma conta que faz menos despesa. Então, tipo, se você está gastando, seja lá o que você está gastando, você tem que olhar para o que você está gastando e pensar, por que eu estou gastando isso? Eu preciso disso? Se eu preciso disso, eu tenho que fazer aquela pergunta. Se eu preciso disso, aquela famosa perguntinha que eu acho que é bem legal você anotar aí. Eu quero. Você já ouviu? Anota aí. Eu quero. Você conhece essa? Quero. Posso. Que são duas. As perguntas que você tem que fazer quando você vai comprar qualquer coisa. Quero. Aí a Raia fala, quero. Brincou com isso essa semana. Eu falei com a Raia. Alguém, eu ensinando. Quero, eu quero. Eu ensinando. Gente, como é que faz? Quero. Aí a pessoa, quero. Aí eu posso. Essa pessoa, posso. Preciso. Rapaz, o preciso é difícil de responder, hein? Preciso é Freud. E aí, depois do preciso, vem a maledeta. A maledeta é agora. Nossa, o agora ferrou com o meio de campo todo. Porque, tipo assim, vamos lá, fala uma coisa aí que vocês queiram comprar, gente. Sei lá, dá uma ideia aí. Ele foi fazer isso comigo, gente. Foi assim para tudo. Não, a Raia não conta. A Raia não serve. Você quer comprar um helicóptero. Então, vamos lá. Você quer um helicóptero. Você pode? Tem dinheiro para comprar um helicóptero? Então, esquece. Vamos lá. Já perdeu aí. Vamos lá. Alguém que vão passar do poço. Alguma ideia aí? Fala aí. Quer comprar um carro. Quem quer comprar um carro? Você quer comprar um carro. Você pode? Você precisa? Já deu mais ou menos. Você precisa? Não, não, não. Não tem. É sim ou não, macho? Não tem estrelas. Então, beleza. Sim. Agora? Tem que ser agora? Então, a resposta é não comprar o carro. Quando você faz essa... Quando você faz essas perguntinhas, faz essas perguntinhas mágicas, ajuda bastante, entendeu? Você tomar a decisão. Isso eu aprendi com o Tiago Nigo. E é uma massa que ele foi num dia e ele estava comprando um Trident, mano. Eu falei, não, para Trident eu não faço isso, né, mano? Vou fazer quatro perguntas para um Trident só porque é no aeroporto? Não, mano. Era um Trident no aeroporto e ele estava lá, tipo... Eu quero, quero. Posso, posso. Preciso, preciso. Agora ele... Pô, seis reais num Trident no aeroporto, não. Eu falei, pô, a gente trabalha para isso, né? Então, tipo assim, tem coisas pequenas que eu não faço essas perguntas. Mas o ideal é você fazer essas perguntas quando você vai decidir comprar alguma coisa. Você vai tomar decisões mais inteligentes. Você vê que o mano, automaticamente, ele percebeu que não é a hora dele comprar um carro. Por quê? Quando você faz a última pergunta agora, o seu cérebro vai lá e faz uma análise assim. Mano, você pega esse dinheiro, investe no negócio tal, faze o negócio tal, 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 você ganha tanto, tal, 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 tal. E depois, ao invés de você comprar o Corolla que você ia comprar, você vai comprar um não sei o quê, uma KN, tal, tal, tal. E aí você se convence, ok. Ao agora, não. Ah, mano, o cartão de crédito aumentou o limite, então eu posso. Não, não quer dizer que você pode porque o cartão aumentou o limite. Porque o brasileiro tem um perfil de consumo interessante, que ele tem um perfil de consumo com relação a crédito, que quando exposto ao crédito, ele toma o crédito, mesmo que ele não precisa do crédito. Isso é um dado bancário. Tipo assim, se ele libera um limite de crédito na sua conta, você pega, mesmo que você não esteja precisando. Diferente do americano, os americanos vão recebendo um monte de cartão no correio, assim, papapá, e eles vão desbloqueando à medida que eles vão precisando, é o contrário. Aí ela, aqui não, aqui o cara, ele pega e, mano, opa, chegou um cartão novo. Tá. Quando eu e a Raia começamos a fazer esses estudos financeiros, mano, eu demorei um tempão para tirar da cabeça da Raia que o limite do cartão não era dinheiro nosso. Porque na hora do orçamento aqui, dinheiros que nós temos de entrada, né? Aí ele estava lá, papapá, entra tanto, e ela, não, tem mais 5 mil do cartão. Eu falei, não, fia, a gente não ganhou 5 mil do cartão. Lembrando que quando a gente começou a fazer isso, né, o nosso aluguel era de 450 reais. É, 530, estava indo para 530. É, estava em 530 e a gente falou assim, a gente pode diminuir esse aluguel. Aí a gente fez as perguntas, a gente precisa dessa casa e tal, não tem mais barata? Aí tem, a gente achou uma do lado da empresa, que era 300 reais, né, amor? É. Por ser do lado da empresa, eu conseguia puxar um cabo da empresa e ainda economizar 200 reais da internet. Falei, opa, já estou ganhando dinheiro aqui, você está entendendo? Mas é nessas economias que você, nessas administrações bem feitas do dinheiro, administração bem feita dos recursos, que você vai deixar de ser aquela pessoa, lembra aquela pessoa que não tem dinheiro guardado, que não está preparado para as oportunidades, porque oportunidades se apresentam para quem está preparado. Você entende? Que, tipo assim, aquilo que as pessoas chamam de sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Por isso que está escrito na palavra, está escrito na Bíblia, interessante um fato sobre isso, aquele que não tem, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que ele não tem, ele é tirado. Isso aqui está sobre a administração dos talentos, está sobre a administração dos recursos, das riquezas. Aquele que administra bem, o que que tem? Vai dar mais para ele. Aquele que administra mal, vai fazer o quê? Vai tomar dele mais ainda. Olha que doideira. A oportunidade é um cavalo arriado, que ele passa na nossa frente uma vez só. Se você montou em cima dele bem, se você não montou, alguém vai montar, velho. Alguém vai montar. Por isso que você vê o tempo todo o dinheiro correndo atrás de quem tem dinheiro. E às vezes dá raiva. Não, mano, é injusto. Fulano tem dinheiro e o trem bom, em vez de aparecer para mim, aparece para ele. Mas por quê? Porque ele tem, ele administra bem. Dinheiro, ele é fofoqueiro, como diz o Pablo. O Pablo postou um dia, eu achei muito massa a resposta. Ele falou assim, dinheiro é fofoqueiro. Ele conta para todo mundo, para todos os outros amigos deles de dinheiro, quem tem muito dinheiro e vem os outros dinheiros todos correndo atrás dele. E vem mesmo. Quanto mais você tem, mais você atrai. O que é o povo? O que é o povo? O povo! O depois? O povo!